Você, quando vai fazer uma análise, precisa repetir essas simulações para você ver também se você tem convergência entre as corridas. Então, a gente não avalia só a convergência das corridas únicas, exclusivamente uma única análise. A gente faz quatro, cinco, e a gente avalia se a gente conseguiu estabilizar essas corridas, observando a convergência em cada uma delas. Convergiu em cada uma, cara, as corridas estão estáveis, que massa. Consegui, então, um resultado confiável. Aqui, para esse caso, eu combinei as minhas corridas e eu tenho valores muito bons. Bem aqui, o Tracer, quando ele importa esse arquivo .log, ele já plota para você os valores de SS. E os valores de SS, para que você tenha uma estabilidade, que você tenha uma confiança nas suas análises, ele tem que ser superior a 200. Olha só, aqui está super alto. Por exemplo, aqui no meu Prior, eu tenho um valor de 587. Então, todos os meus, aqui na minha probabilidade a posterior, isso aqui é uma coisa importantíssima de você olhar. A probabilidade a posterior, nossa, ela passa de 6 milhões aqui de SS. Então, muito bom. Muito bom mesmo. Quando você desce aqui embaixo, eu estou olhando outros Priors caçando aqui, um Prior que não ficou bom. Essa simulação aqui, isso aqui é o relógio que seria correspondente ao meu Prior para calcular a idade, tá? Olha só, aqui eu tive um valor de 175. Então, ele mostra amarelinho para a gente. Se tivesse mais baixo, muito, muito ruim, ele mostraria vermelho. Então, aqui está quase estabilizando. Gente, é muito difícil você conseguir, para todos os seus parâmetros estatísticos, um valor de ES superior a 200. Muito difícil mesmo. Mas a gente vai tentando fazer a simulação. Por isso que eu falo para você que quando você trabalha com a datação, com a filogenia, você tem que pensar em estabilização, simulações e modelagem. Modelar, então, é você fazer as escolhas que consigam fazer a convergência das suas corridas. Não é exatamente para você ver o resultado que você quer. Na verdade, não é para você ver o resultado que você quer mesmo. Ter confiança naquilo que você está enxergando nos seus resultados, avaliando do ponto de vista estatístico, tá? Então, isso aqui seria uma boa corrida, um exemplo de uma boa corrida.